Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês sabem, esse mês teremos o especial da WWE Royal Rumble. E no Royal Rumble Match Feminino já foram confirmados a presença de Sasha Banks, Bayley, Natalya, Amber Moon e o esquadrão de Hubby Hyde. Também para esse pay-per-view foi confirmado um combate 4 farais pelo título Cruiserweight, com o campeão Murphy, Kalisto, Akira Tozawa e mais um para decidir. No último SmackDown tivemos um combate 5 fatais para decidir o desafiante ao título mundial de Daniel Bryan. E ao final, o fenomenal AJ Styles derrotou Samoa Joe, Randy Orton, Rey Mysterio e Mustafa Lee para sair vitorioso. Dessa forma agora ele terá mais um combate contra Daniel Bryan pelo título mundial no Royal Rumble. Recentemente, a recém-chegada e vencedora do último torneio Meiyang, Tony Storm, acabou passando por alguns problemas, já que nesses últimos dias foram vazadas algumas fotos íntimas que ela já teve. A situação ficou tão difícil para a Superestrela que a mesma resolveu excluir suas redes sociais. Recentemente, o atual campeão intercontinental de Ambrose voltou a irritar o público da WWE. Em um evento que o mesmo participou em Chicago, o mesmo criticou os altos índices de crimes que ocorrem por lá. Isso fez com que diversos moradores de Chicago ficassem extremamente irritados com essas suas falas. Vocês devem se recordar que desde o ano de 2014, a WWE vem sendo transmitida nos canais Fox Sports 2 aqui no Brasil. E recentemente, muitos vem me questionando se a WWE irá parar de passar na Fox Sports a partir desse ano. Mas por enquanto, o canal continua promovendo shows da WWE nesse ano de 2019. Ao que parece, o contrato da WWE com o canal brasileiro deverá se encerrar no fim desse ano, com possível renovação. E falando sobre renovação, recentemente o fenomenal AJ Styles vai tendo alguns rumores em relação a isso. Vocês devem se recordar que AJ Styles estreou na WWE em janeiro de 2016 no Raw Rumble. E desde então já se passaram 3 anos, que seria inclusive o seu tempo de contrato com a empresa do qual deverá se encerrar agora. E agora já surgiram rumores que uma recém-criada empresa de Pro Wrestling está com muito dinheiro e pretende levar AJ Styles para o seu rosto. Portanto, existe uma possibilidade de AJ Styles recuperar o título mundial contra Daniel Bryan para que a WWE o convença de renovar. Por outro lado, a WWE ainda assim corre risco de perder AJ Styles para outra empresa que tenha um calendário mais flexível. Vai lembrar que AJ já tem mais de 40 anos e no calendário atual da WWE ele não tem tanto tempo para dedicar a sua família. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!